Voltou tudo, mais um relato, cadê, 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 vamos ver este daqui, um demônio possuiu Hum, é um moço que nos conta, olá Ana, sou um inscrito antigo do canal e por sinal adoro vocês, mas só agora tive coragem de mandar este relato, meu nome é fulano e sou natural de São Paulo, nos anos 80 os meus pais tiveram que mudar para Bahia, onde fomos morar na casa que foi da minha avó paterna que não cheguei a conhecer, casa que meu pai acabou comprando antes de mudarmos para Bahia, depois de arrumar tudo e algumas reformas que meu pai fez, já estávamos nos acostumando com a casa quando aconteceu algo que mudou a minha vida para sempre, imagine, eu tinha 8 anos de idade, cresci em São Paulo, capital, a minha referência de fantasma era o Gasparzinho, minha mãe gostava de lavar a louça na pia que ficava no quintal, por ser maior do que a da cozinha, ela colocava tudo em uma bacia e saia por um corredor que ficava lateral a casa que dava acesso ao quintal e em um belo dia, na verdade já era noite, por volta das 7 da noite, minha mãe passou por mim com a bacia na copa que tinha uma porta que saia no corredor para ir lavar os pratos, porque a casa estava em reforma e a porta da cozinha para o quintal estava inutilizada, quando ela passou e chegou no quintal, ouvi ela xingar um palavrão que nunca ouvi ela pronunciar, depois do palavrão ouvi o barulho da louça caindo no chão e com isso meu pai que estava na sala também ouviu e passou correndo para ver o que aconteceu, eu não lembro se eu estava assistindo televisão mas achava que ela tivesse escorregado, foi quando eu vi o meu pai trazendo ela nos braços e quando fui ajudar, o meu pai disse, não se aproxime, fique afastado, mas com um tom nervoso assim sabe, pude reparar que o rosto dela estava diferente e não conseguia se manter em pé, meu pai a colocou no sofá e quando ela falava parecia que saia mais de uma voz ao mesmo tempo e não parava de olhar para mim com uma feição que não era dela, meu pai segurava a mão dela pelo dedo mínimo, perguntei por que ele segurava daquele jeito e ele me respondeu, assim a entidade não tem força, agora como ele sabia dessas coisas me deixou encafifado, ele perguntava o nome e o que queria com a nossa família, não lembro o nome que ele falou, mas que queria destruir a nossa família, quando olhava fixo para mim o meu pai perguntava, o que você quer com o garoto, mas ele não respondia, do nada a vizinha apareceu na janela para pedir algo emprestado e viu a cena, chamando seu marido e vieram ajudar com uma cruz tentando expulsar o bicho, meu pai começou a balbuciar algumas palavras até que o ser maligno foi embora e a minha mãe veio a si sem saber de nada do que havia acontecido, comecei a ter medo da minha mãe, eu não ficava mais sozinho com ela e tinha medo de acontecer de novo e ela, sei lá, me pegar quando eu estivesse dormindo então passei a dormir no chão ao lado da cama deles, só que do lado do meu pai e ela não entendia nada, coitada, pois não podíamos contar nada para ela, a coitada pensava que estava tendo desmaio só, isso aconteceu outras vezes, na última vez e a que mais me marcou foi quando meu pai de novo trouxe ela nos braços e a colocou no sofá, chamei os vizinhos pela janela que logo vieram ao socorro e com ela veio alguns evangélicos, quando começaram a orar e tentar exorcizar aquela entidade, o pastor disse, Deus é lindo, e o demônio respondeu, lindo é quem está lá fora, quando ele terminou de falar isso, chamaram no portão e meu pai me pediu para ir abrir, quando cheguei na porta lateral da casa que dava acesso ao quintal e o portão que leva a rua, então chegando na porta olhei para a esquerda onde ficava o portão e em seguida olhei para a direita do corredor que leva ao quintal, onde vi o que mudou a minha vida, no final do corredor já chegando no quintal tinha um muro que dividia nosso quintal com o do vizinho, que tinha uma lona preta estendida no muro e foi aí que vi um redemoinho pequeno levantando a lona, mas não estava ventando, quando fixei meus olhos pude ver uma silhueta humanoide dentro do redemoinho, me fazendo recuar para dentro de casa, andando de costas até esbarrar em alguém que estava orando e o meu pai perguntou o que houve e eu não conseguia falar de tanto pavor que eu sentia naquele momento, até que meu pai abriu a porta da sala e o pessoal entrou e o pastor conseguiu expulsar o demônio, então depois de algumas semanas voltamos para São Paulo e nunca mais isso aconteceu, pense Ana como foi para mim naquela idade que nunca tinha nem sequer ouvido uma história de assombração passar por isso, depois de alguns anos voltamos para Bahia, só que dessa vez fomos morar com a minha avó materna e passei por várias experiências paranormais, mas isso vai ficar para os próximos relatos que eu mandar. Obrigado, espero que você possa ler o meu relato, continuem com o ótimo trabalho você e o Matheus, beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Será que a casa lá já tinha uma carga negativa, então, que aí a hora que vocês mudaram acabou pegando na mãe? Já tinha alguma coisa lá? Será por conta de alguma coisa que fizeram na casa? Algum espírito que ficou na casa? Peraí, deixa eu pegar aqui...